Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias e a Polícia Federal está neste momento na casa do governador Wilson Lima, na sede da Secretaria Estadual de Saúde e também na sede do governo. O objetivo é investigar altos funcionários do alto escalão do governo do estado do Amazonas. Mais informações você acompanha ao longo do dia aqui no Portal Norte de Notícias.